Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem Maravilhosa, eu vou falar com vocês das três novas cores aí do delineador Glimstick Diamonds da dona Avon Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito se você gosta de conteúdo também não te custa nada, né meu bem? Então deixa seu like aqui agora antes que você se esqueça Bom, amor, temos aí o Alteza Real, tá? Não dá pra mostrar ele aí direito na minha pele mas ele é um tom peroladinho tende aí um pouco mais pro dourado, tá? É uma corzinha bem clarinha Temos o Velu do Majestade, tá? Ele é, gente, um tom aí acobreado bem bonitinho, como dá pra ver aqui, tá? Ó, é um tom mais quente E temos aí o Princesa Diana Ele é um azul aí bem clarinho, gente É um azul bem cinderela, tá? Vou fazer uma aplicação aqui com vocês, gente E aí, gente, ele até que dá pra esfumar mas você tem que fazer isso na hora porque ele seca rápido, tá? Bom, amor, eu sou do Navon Fez aí nessas três novas cores A gente tem um douradinho que na minha pele não fica muito evidente que é clarinho Tem esse tom acobreado e um azul bem clarinho, tá, gente? É esse azul que eu tô usando aqui no olho É um azul bem cinderela É um tom bem clarinho Eu achei, certo? E todas essas três cores que eles lançaram novas, gente tem brilhinho, tá? Todas elas tem bastante pedacinho de brilho O azul tem um brilhinho um pouquinho mais frio E o tomzinho dourado Obviamente tem pedacinhos de brilho dourado Fica um pouquinho mais evidente o brilho dele, tá? Amores, aqui temos as embalagens deles Vem naqueles plásticos clássicos aí, né? Ó, aqui nós temos a validade Gente, aqui tem, ó, os produtinhos Tem aquele efeito holográfico bem bonitinho no nome, tá? Aqui embaixo, na ponta, a gente tem o lote mas não tem validade, tá, gente? E aqui tem as tampinhas cada um da sua cor aí correspondente E aqui nós temos o aplicador que ele é retrátil, tá, gente? Ó, você vai girando e ele sai aqui, ó Bom, amor, agora eu vou falar com vocês aí tudo que Dona Avon promete desse produto e tudo que eu senti usando ele, certo? A Dona Avon fala aí que ele é um produto retrátil e de fato é, né? A gente vai girando aqui embaixo e vai saindo Ela também fala que é cremosinho Esse aqui tem o mesmo problema aqui, né? Que teve o outro da outra vez que você usa e ele perde a ponta aí muito fácil e depois pra fazer delineado certinho ele fica bem arredondado Então é um pouquinho mais complicado, tá? E Dona Avon também fala que ele é super cremoso desliza super bem Isso sim, tá, gente? O problema é que ele é muito molinho Aqui, ó Não sei se vocês vão ver que a ponta, gente, desse negócio tá quebrada Ó, gente, a pontinha do delineador aqui por exemplo, do veludo, né? Ele já quebrou, tá? Então ele é tão cremosinho, tão molinho que ele quebra aí com uma facilidade, certo? Mas sim, eu vou pegar uma outra cor aqui Ele é um produto que desliza super bem, tá? Ele é bem cremosinho e desliza aí super bem Dona Avon promete que tem a fórmula cremosa e de fato o produto é bastante cremoso realmente desliza super bem igual eles prometem e eles falam aí que é um produto super pigmentado, tá? Daquela outra vez quando eu falei com vocês algumas cores tinham uma boa pigmentação outras cores nem tanto, tá? Essa aqui, gente, o douradinho não tá muito evidente na minha pele, né? Não mostra muito mas eles estão com uma pigmentação ok, tá? Eu não achei que nenhum dos três tá com uma alta pigmentação, certo? Então, ó, Dona Avon disse que ele tem longa duração e de fato tem e também fala que ele é um produto aí que é resistente à água, tá? Segundo a Dona Avon, não desbota, não borra e não transfere Vou fazer aqui o teste da água com vocês, tá? Ó, gente, ele não sai na água, tá? Vou fazer aqui o teste de transferência com vocês ó, o papelzinho Ó, gente não transfere, tá? Você pode esfregar aqui, ó que ele fica, tá? Então depois que ele adere na pele ele é um pouquinho mais difícil de sair Bom, gente, então esse produtinho ele é bastante resistente tem uma longa desmaturação não repuxa, não borra não dá aquela carimbada aqui depois de um tempo que alguns delineadores fazem isso esse aqui não faz, tá? Aqui tá as cores perto da luz Aqui tá as cores na luz natural Bom, amores, esse produtinho aqui, né eu vou tentar abrir aqui com cautela pra não quebrar Ele vem com 350mg É mais ou menos esse tanto, tá, gente? É mais ou menos porque eu usei eles algumas vezes dá pra ver como tá a pontinha aqui, tá? E no dia que eu tô gravando esse vídeo ele tá custando R$29,99 e eu gosto muito desse produtinho e esse aqui tá com uma pigmentação assim ok, tá? não tá muito evidente aqui na minha pele mas esse tomzinho tem mais ou menos a mesma pigmentação cobertura do que o acobreado e o azul, certo? Não tão com a pigmentação tão ruim quanto, acho que tinha duas cores da primeira vez que eu falei com vocês que a pigmentação estava ruim, né? Se eu não me engano era o magenta que tava com a pigmentação bem ruim mas esse daqui toca a pigmentação melhor do que aquelas duas cores, certo? E eu amei, gente deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou que eu quero muito saber E é isso, gente se você gostou desse vídeo me dá uma curtida compartilha com seus amigos me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos ter novas gestões de tema escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que eu respondo inscreve no canal pra você não perder nem o vídeo novo que sair e é isso muito obrigada beijo até a próxima Tchau Tchau